Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! DJ Ruivo no beat, esqueça tudo, bebê, DJ Ruivo tá aí. Para se na P, encostando o baile, tá fumegando e não tem hora pra acabar, que aquilo manda é linha, as danada até que tá. Tá descendo, tá subindo, sentando devagarinho, tá descendo, tá subindo, sentando devagarinho, devagarinho. De casa sai com a portada, no baile tá depravado, de shotinho bem cavado, cinturinha modelada. De blusinha decotada, essas mina é mafriada. Senta aqui cá e não para, que aqui no Mandelinha hoje tu foi nomeado. Senta aqui cá e não para, que aqui no Mandelinha hoje tu foi nomeado. Então faz o que tu sabe, com o seu bumbum. Com o bumbum, tu desce, com o bumbum, tu desce, com o bumbum, tu desce, com o bumbum, tu sobe. Tu sobe e desce, com o bumbum, tu sobe. Tu sobe e desce, tu sobe e desce. DJ Ruivo, El Fenomeno. O terror dos modinhas. Tá descendo, tá subindo, sentando devagarinho. Oi, tá descendo, tá subindo, sentando devagarinho, devagarinho. De casa sai com a portada, no baile tá depravado, de shotinho bem cavado, cinturinha modelada. De blusinha decotada, essas mina é mafriada. Senta aqui cá e não para, que aqui no Mandelinha hoje tu foi nomeado. Senta aqui cá e não para, que aqui no Mandelinha hoje tu foi nomeado. Então faz o que tu sabe, com o seu bumbum. Com o bumbum, tu desce, com o bumbum, tu desce. Com o bumbum, tu sobe, tu sobe e desce. Tu sobe e desce.